SBT Interior de Volta e o Tribunal de Contas de São Paulo deu um prazo de 5 dias úteis para que 106 prefeituras prestem informações e esclarecimentos sobre as campanhas municipais de imunização da Covid-19. A Carles Kizato está no nosso estúdio em Rio Preto e ao vivo tem as informações. Aqui na região oeste, também na região noroeste, Carla, são quantas prefeituras? Bom dia, boa semana. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos e uma ótima semana para todos nós. Pois é, são 29 cidades das regiões oeste e noroeste do estado que estão na mira do Tribunal de Contas. O prazo se encerra neste fim de semana. Entre os pontos a serem investigados estão os métodos implantados para controlar as pessoas que já foram vacinadas, incluindo aí o cronograma para aplicação da segunda dose dentro do prazo fixado pelas fabricantes e o procedimento aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também as medidas que serão adotadas em caso de descumprimento das orientações do estado de São Paulo e do governo federal para aplicação e recebimento das vacinas para a Covid-19. Informar também se a prefeitura está divulgando a relação das pessoas vacinadas no site oficial, contendo nome, ocupação e local de imunização. Esclarecer como foi feito o cadastramento dos grupos prioritários público-alvo da primeira fase da vacinação. Enviar também uma relação nominal das pessoas que foram vacinadas até a data de envio da resposta, contendo nomes, ocupação, idade e o local também de imunização. Se você quiser saber se a sua cidade está nesta lista, é só acessar o nosso portal de notícias, sbtinterior.com.